Felipe Franco, obrigada por nos receber. E eu tive uma grata surpresa ao ler um pouco mais sobre o seu trabalho, porque eu descobri que você, além de atriz, é cantora, é soprano. É, eu já fiz 22 musicais. Mas soprano realmente foi uma surpresa. Ué, mas tem várias e várias cantoras soprano, pra gente poder cantar em todos os tons, né? E você já passou por vários papéis importantes. Foi Dona Benta em 2005, 2006. Conta pra gente, porque ser Dona Benta é o sonho nosso de infância, né? Todos nós crescemos vendo o Cícero e o Cássio Pau Amarelo. Eu tenho uma coisa a mais. Porque a minha madrinha de teatro foi a Vilca Salaberry, que foi a estar das Donas Bentas, né? Foi ela a primeira, ficou mais de 10 anos fazendo a Dona Benta. E quando me chamaram pra fazer, porque aí teve uma parada do sítio, depois é que voltou, e quando me convidaram, eu falei com ela, e ela me deu a sua benção. Então, já foi uma coisa, assim, mais carinhosa ainda. Fora o que eu comecei a ler, lendo os livros do Monteiro Lobato, né? Quer dizer, que tem toda aquela coisa de infância, de mamãe explicando, papai conversando. Tem tudo isso na cabeça da gente, né? E vendo ali a Emília, o Visconde Sabugosa. É viver isso, né? E a emoção, depois de eu parar tanto tempo, vem as crianças olhando pra mim, ai, a Dona Benta, ai, a Dona Benta. Isso é uma coisa que dá uma emoção muito grande. Eu acredito, e a atriz, né, o ator, ele pode viver vários papéis, né? Como tem sido viver esse agora, dançando, fazendo dança de salão, a Lili, que você tá vivendo nessa peça, seis aulas de dança em seis semanas? É uma emoção bem diferente, porque o texto dessa peça é uma coisa maravilhosa. É um presente tanto pra qualquer ator como qualquer atriz, tanto pra mim como pro Tuca. Porque a gente fala da verdade da vida e nunca fica pesado, tá sempre alegre. E quando termina a peça, a gente escutar aqueles aplausos, a gente vê a fisionomia das pessoas com aquela alegria, aplaudindo a gente. A última vez, no domingo, agora, foi uma coisa maravilhosa. Uma senhorinha que se virou pra gente, que pena que a gente não pode pedir bicho. E você gosta de dançar? Ou é só nesse momento? Eu amo fazer musical. Cantar e dançar é uma terapia que você esquece qualquer problema. E você costuma fazer isso fora dos palcos também, ou só aqui, Sueli? Só nos palcos. Eu não sou de sair pra dançar, não. Eu gostaria, sim, só pra... Mas em casa e dentro do carro eu danço a doidada. Tocou uma musiquinha e eu tô lá tampando. Eu gostaria de que você fizesse um apanhado geral, assim, desses personagens todos que trazem tanta alegria pra você, como essa que você tá me contando agora, e deixasse uma mensagem pras pessoas que acompanham a Eurofama através das redes sociais. Uma que me deixou... que até hoje as pessoas não esquecem, é a dona Mimosa, do Cravo e a Rosa, que todo mundo fala com muito carinho daquele meu personagem. e, apesar de eu fazer, nas sete pecados, uma mulher, uma sogra horrível do meu querido amigo, o Reinaldo Giannichini, que eu fazia a sogra dele, né, implicava, porque ele era pobre, porque eu queria sempre que a minha filha tivesse um marido rico, né, as pessoas se divertiam muito com aquilo. O Valsir Carrasco fazia de uma forma que ficava muito engraçada. E o que é isso, Felipe, fora dos palcos? Como é que vocês se definem? Porque dá pra perceber toda essa alegria que a gente vê no palco, dá pra perceber aqui pessoalmente. É sempre assim, Sueli? Eu adoro o que eu faço. Já a partir daí eu acho que é uma graça que eu recebi de Deus poder ganhar a minha vida, me sustentar, a família toda, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. E, mais do que nunca, é uma graça que eu acho também que a gente recebe, o carinho que o público tem com a gente, é uma coisa que sempre, sempre me emociona demais. Então, gostaria que você fizesse o convite para as pessoas que frequentam a rede da Aerofarma para vir assistir o espetáculo. Nós estaremos aqui no Teatro Remarçantes até o dia 18 de agosto, fazendo seis aulas de dança em seis semanas, uma comédia que vocês irão adorar, sexta às nove e meia, sábado às nove horas e domingo às sete horas. Eu e o Tuca Andrada, um ator maravilhoso que as mulheres deliram. Vem assistir que você vai gostar muito. vai sair querendo logo aprender a dançar. Sueli, você é encantadora. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. De nada. Grande abraço. Obrigada.